Eu vi gente comentando, quase que em desespero, Ruth, pelo amor de Deus, faz um vídeo falando como o fleumático demonstra interesse, porque é um temperamento muito difícil da gente ler, principalmente porque, como já sabemos, é introvertido, processa tudo internamente, ainda por cima é úmido, as coisas passam com uma certa rapidez. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de pelo menos três sinais que o fleumático pode demonstrar quando ele está interessado em alguém, então não perde por nada. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentando, eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo a gente vai falar a respeito de como o fleumático demonstra que está interessado, mas como a gente já falou nos outros vídeos dessa série, não é como ele demonstra que ama, e sim antes do processo dele estar com a pessoa, o que ele demonstra para mostrar que está interessado, como você pode reconhecer. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder o nosso conteúdo por nada, e deixa o seu like aqui também. Vamos lá, antes da gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender que nem todo fleumático é igual, tá? A gente tem uma coisa muito importante na gente também, chamada personalidade, que vai ser fruto da nossa criação, de algumas coisas que a gente aprende ao longo da vida. Então, essa personalidade pode fazer a pessoa ter comportamentos diferentes, mas quando a gente desconsidera a personalidade, quais são as tendências naturais de um fleumático para ele demonstrar que está interessado em alguém? A primeira que a gente separou aqui, que a gente já conseguiu observar no dia a dia que isso acontece, é ele aceitar mais convites para sair. Como assim aceitar mais convites para sair? A gente já sabe que ele é um temperamento que é mais calmo, mais reservado, gosta mais de ficar em casa, o programa favorito dele é talvez ficar em casa assistindo um filme, comendo uma pipoquinha. Mas quando ele está interessado em alguém, e ele sabe que esse alguém frequenta um determinado grupo de amigos, ele pega e começa a aceitar mais os convites para estar no mesmo lugar que essa pessoa. E assim ele começa a meio que se dispor a sair da zona de conforto. Isso é um conselho muito importante para você que está interessado em alguém. O temperamento dessa pessoa não é desculpa para ela ter ou não atitude com você. Se ela está interessada, ela vai atrás. Então se você, mocinha minha jovem, minha querida, está interessada em um fleumático e ele ainda não tomou atitude depois de 5 anos, ele não quer, tá? Então tenha isso na sua mente. Não é porque a pessoa é fleumática que ela nunca vai tomar o mínimo de atitude possível. Nesse caso aqui que a gente está falando, ele vai começar a frequentar um pouquinho mais as saídas junto com todo mundo. Segundo sinal muito importante, esse daqui talvez seja de bater o martelo. Brincadeiras à parte, tá gente? Não é só isso aqui que vai definir se ele está interessado ou não. Mas um ponto muito importante é ele dividir a comida, ele dividir a batatinha que vocês compraram na lanchonete. Porque um fleumático, ele pode não ser guloso. Tem muita gente que fala comigo, ai Ruth, mas eu sou fleumático e não sou guloso. Pode ser que não seja guloso de querer comer mais do que cabe na barriga. Mas ele tem uma relação especial com a comida, porque é algo que gera prazer para ele e conforto ao mesmo tempo. Então se um fleumático está aceitando te dar um pouquinho das batatinhas dele, significa que há uma possibilidade. Há uma possibilidade, presta atenção nisso. Pelo amor de Deus, não vai achar que todo mundo está tirando batata e está afim de você. Que aí já vai ser um pouco de paranoia sua. Mas há uma chance, analise o seu contexto com essa pessoa, dela estar interessada em você sim. Porque para o fleumático, essa divisão de bens, principalmente quando esse bem é alguma comida, é um pouquinho mais complicada. Então se ele está deixando você comer as batatinhas lá, é porque pode ser que, lembrando, pode ser que tenha um clima aí entre vocês. E o terceiro ponto também está relacionado com sair da zona de conforto, que é tentar rir um pouquinho mais das piadas. Tem alguns fleumáticos, gente, que eles são um pouquinho mais risada solta. São aquelas pessoas, assim, que conseguem se expressar emocionalmente, apesar de serem muito brandas e muito tranquilas. Mas existem outros fleumáticos que é muito difícil para eles demonstrarem qualquer tipo de emoção ou sentimento. Não é que eles não estejam sentindo, é que parece que, assim, eles processam aqui dentro, mas na hora de vir para fora tem uma parede ali, sabe? Que não deixa a emoção sair. Então às vezes é um fleumático que está chateado e ele só está mais parado. E ele já é um temperamento que tem essa tendência a ser mais quietinho. Ele pode estar muito irritado e eu já cansei de ver isso. Nossa, eu estou muito estressado. E nem parece que está estressado, porque para ele é difícil essa demonstração de emoção mesmo. Ele pode estar muito feliz com alguma coisa e ele fala, nossa, que coisa legal. Só que para ele aquilo é o máximo, mas ele não consegue expressar que aquilo é o máximo. Então, quando ele está com alguém que ele se interessa por aquela pessoa, num grupo de amigos e aquela pessoa, por exemplo, faz uma piada, se for uma pessoa que costuma contar piadas, ele vai tentar rir um pouquinho mais daquelas piadas. Tá bom, Ruth, mas e quando não é uma pessoa que costuma contar muita piada? Daí ele não vai ficar rindo da piada da pessoa, porque vai ficar tão maluco tentando rir de coisas que a pessoa está falando que não é engraçado. Mas talvez ele comece a tentar participar um pouco mais do assunto, né? Tenta responder um pouco além de sim ou não para aquela pessoa, se ela faz alguma pergunta. Ele vai tentar interagir um pouco mais. Isso é muito importante você entender. Quando o fleumático está interessado, ele vai querer sair da zona de conforto dele. Todo mundo que está interessado por alguém para demonstrar, precisa fazer isso. Com o fleumático não é diferente. Já ouvi casos de fleumáticos que saíram bastante da zona de conforto para poder conquistar outra pessoa, para poder se relacionar com outra pessoa. Então, como eu falei no começo desse vídeo, se você conhece um fleumático que você está conversando com ele há 52 anos e ele não toma uma atitude, esquece, porque ele não está afim, tá bom? O temperamento não é desculpa para nada disso. Se você quer saber um pouco mais sobre qual variação do fleumático, por exemplo, tem mais tendência a demonstrar um pouco de emoção, qual é um pouco mais reservado, a gente fala sobre isso no nosso e-book, que o link está aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para você continuar acompanhando os nossos vídeos, ative o sininho das notificações. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo. E aí